Vamos lá. Boa tarde, boa tarde a todos, todas. Cláudia, você que está nos assistindo, se quiser abrir a câmera. Cláudia, você está lá? Oh, ótimo, obrigada. Você me assiste? Perfeito. E o som também, acho que eu ouço você bem. Obrigada, eu não falo português. Perfeito. Acho que está todo mundo já aqui, né? Os interessados aqui no tema, boa tarde. Eu me chamo Maria Marinho, eu sou professora do Mackenzie e também diretora do Instituto Liberdade Digital. Hoje eu venho aqui com uma tarefa muito feliz, que é entregar uma pesquisa, que tem sido feita há mais ou menos dois anos, sobre um tema que ainda é pouco discutido, mas a tendência é que ele se torne um tema mais presente nas discussões envolvendo proteção de dados, que é o tema sobre pets. A gente está falando de tecnologia de aprimoramento de privacidade e o que significa discutir pets hoje e num espaço como esse, que é a CPDP Latam. Por que a gente decidiu fazer o lançamento oficial do relatório do projeto nesse evento e o que a gente está esperando, o que vocês podem esperar da discussão de hoje? Essa é um pouco a minha linha aqui de raciocínio. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que apontar é o que significa, a gente chama de pets, o que a gente está chamando de pets aqui. É um conjunto de tecnologias, a gente não está falando só de uma tecnologia, a gente está falando de não só tecnologias, mas técnicas e também estratégias, que envolvem soluções, tanto na área estatística quanto criptográfica, e fazem com que os dados, eles não só aumentem a sua proteção, a sua segurança, mas também aumenta a capacidade que a gente tem de extrair a inteligência desses dados, mesmo com esse grau de proteção. E por isso que ele se torna uma ferramenta tão importante hoje. A gente está falando de centenas de países com regras próprias sobre proteção de dados, a gente está falando com um conjunto, com um volume de compartilhamento cada vez maior e a capacidade que a gente tem de extrair a inteligência desses dados também tem aumentado. Como que a gente pode fazer isso de maneira, com uma ferramenta tecnológica que possa potencializar tanto um ganho de proteção quanto um ganho na inteligência que esse dado pode nos dar? E aí que vem a solução, que é uma das soluções, que é esse conjunto chamado pets. Antes da discussão, acho que tem alguns pontos que a gente tem que lembrar sobre pets. Primeiro que, apesar do nome ser um só, a gente está falando de um conjunto de tecnologias que têm graus de maturidade diferentes. A gente tem tanto pets que já estão aí no mercado, sendo trabalhadas há dezenas de anos, como pets que são consideradas emergentes ou avançadas, que nem todos ainda têm condições de estar aplicando e, às vezes, ainda estão em desenvolvimento na própria academia. Então, falar sobre pets significa também falar sobre diferentes tipos de pets. O outro elemento que é importante é que, quando a gente está falando de pets como solução para compliance, para proteção de dados, a gente não está falando que esse conjunto de soluções é uma solução única. Se eu tiver a pet, eu já garanto a anonimização. Se eu tiver essa pet, eu garanto esse nível de proteção ou que eu já comprovei o privacy by design. O pet é uma solução que entra dentro de um ecossistema, dentro de um conjunto de ferramentas que fazem parte da governança dos dados. Então, todos nós que estamos aqui participando disso, a gente parte desse princípio. Não é uma solução única. E o último elemento para a gente pensar na discussão regulatória sobre pets é que não tem como falar de pets sem falar sobre contexto. Então, será que essa pet é adaptada? Essa é a melhor pet? Como eu vou estar utilizando essa tecnologia? Como eu faço essa escolha? Isso envolve uma série de fatores. Às vezes, para aquele sistema, aquela solução tem um nível de proteção maior, mas o tempo de resposta dela é tão grande que não faz sentido eu ter no meu portal. Os meus clientes não estariam esperando ali três minutos para que eu pudesse ofertar esse serviço. Então, a escolha do que a gente chama da melhor pet aqui para integrar esse ecossistema, esse conjunto de ferramentas de governança, ele envolve vários fatores que também têm que ser levados em consideração por quem estiver avaliando o grau de cumprimento das regras. O último ponto nesse contexto, antes de passar a palavra aqui para as nossas convidadas, é falar sobre a relevância que o tema tem alcançado nos últimos anos. Eu digo que 2023 foi o ano mágico das pets. A gente começou o projeto Open Loop em 2022. E quando o Diego falou comigo, falei com a Laura e o tema pets, eu não sei se a Cláudia teve essa mesma impressão, era um tema que poucas pessoas discutiam. Pets, pets, pets. Nossa, você tinha que explicar o que significava. E, em 2023, um conjunto de relatórios são publicados sobre pets. E a gente fala, nossa, nosso tema agora está na crista da onda. Que maravilha que a gente começou em 2022. Então, isso foi muito interessante. E também um dado até da pesquisa, que, à medida que a gente foi trabalhando o tema, novas informações chegavam a todo dia. Tinha um novo relatório a ser publicado. E a gente tinha que atualizar aquilo que a gente estava fazendo. Então, também foi um desafio aqui para a pesquisa. Como eu disse para vocês, quando a gente fala sobre pets, a pergunta para juristas que estão aqui presentes, eu não sei se todos nós somos juristas, mas a pergunta que não quer calar é qual a relação que as pets têm com a anonimização, a pseudonimização de dados. Se eu utilizar essa pet, será que eu vou atingir o nível de anonimização necessário, que não permite que eu cumpra determinadas regras? Não. E essa pergunta é a pergunta que todos querem a resposta, mas que a gente não tem uma resposta simples, sim ou não. Até pelo grau que eu falei para vocês, o grau de maturidade da pet, o custo operacional, o tipo de serviço que você está prestando, tudo isso nos conduz a uma resposta diferente. E por que fazer, então, pesquisa nessa área? A gente entendeu o seguinte, a gente fala muito sobre criação de novas regras, quando a gente não tem dados suficientes para que a gente possa traçar uma medida que seja adaptada à necessidade que a gente está buscando suprir. E o projeto e o programa Open Loop, falando aqui brevemente sobre o programa, ele é um programa da meta, cujo objetivo é trabalhar, pensar, produzir dados sobre... que venham a embasar políticas que tenham como foco tecnologias emergentes. Então, acho que tem uma frase do programa que eu gosto muito, é tão importante quanto inovar em tecnologia, é inovar em soluções de políticas regulatórias. Então, se a gente tem uma tecnologia emergente para a qual a gente ainda não tem uma resposta, que as instituições e as ferramentas já disponíveis possam ofertar um caminho, por que a gente não pensa em uma nova ferramenta? Eu acho que foi a partir daí que nasce esse interesse de estar fazendo essa pesquisa. E no caso das pets, esse grau de... A importância do contexto para a gente poder ter uma solução regulatória fez com que a gente buscasse por evidências que nos ajudasse a entender como que esse tema poderia garantir uma segurança jurídica maior para aqueles que estão fazendo esse grande investimento de adotar pets avançadas nos seus negócios. Então, essa foi a ideia original, essa foi a inquietação que motivou o Open Loop. Eu vou deixar mais para a Laura explicar um pouquinho o projeto, para quem não conhece, só para ter uma ideia aqui da nossa pequena audiência. Alguém já tinha ouvido falar antes do projeto, do programa Open Loop, de prototipagem. Temos dois aqui. Joia! Fica o convite, gente, para vocês acessarem. É muito interessante. Além de pets, a gente tem outros relatórios que envolvem tecnologias emergentes, sobretudo inteligência artificial. um relatório que foi produzido sobre explicabilidade, é Singapura. Tem relatórios, dois relatórios que foram produzidos com empresas da União Europeia. E a ideia geral do programa é, eu tenho um espaço de dúvida regulatória, que a gente ainda não tem uma resposta sobre qual interpretação, qual solução seria melhor. Eu vou criar um protótipo, que é uma solução, uma solução que seja um guia de boas condutas, mas algo que ajude as empresas a reduzir esse espaço de dúvida. Eu vou implementar essa solução em um número X de empresas e, durante um tempo, eu vou coletar dados sobre o quão eficaz é essa solução. Então, para nós, juristas, que sempre trabalhamos com o poder de dizer o que tem que se fazer sem testar antes, é uma oportunidade única de testar uma solução antes de colocá-la para o grande público. E, se acho que tivessem engenheiros na plateia, todos achariam essa ideia nada inovadora. Quem é que coloca um produto no mercado sem testar antes? Nós, juristas, fazemos isso há milênios. A gente só decidiu tentar mudar um pouco a nossa metodologia agora. E acho que esse é o convite que o Open Upi faz. O que a gente pode fazer? Será que a gente pode criar melhores políticas se a gente tiver dados que nos auxiliem a guiar esse trabalho? E essa é a contribuição que a gente pretende dar. E aqui, a gente trouxe para vocês quem participou do projeto, quem está representando aqui o projeto. Obviamente que o projeto é muito maior. Só para vocês terem ideia, na metodologia do próprio Open Loop, a gente está falando de várias camadas de participação. Então, a gente tem atores de diferentes nichos. A gente tem da academia, a gente tem experts, a gente tem empresas que vão estar testando, a gente tem instituições observadoras, aqui, tanto no Open Loop Brasil, quanto no Open Loop Uruguai, nós tivemos instituições que nos auxiliaram durante esse processo, como também experts, pessoas que conheciam tanto o tema da área da engenharia, quanto na área jurídica. É um tema que tem essa natureza híbrida. E sem esses dois tipos de profissionais, a gente não teria conseguido avançar. Estou tentando falar em termos gerais, para que eu deixe para as nossas convidadas explicar um pouquinho para vocês o projeto e os resultados. Na primeira, a gente vai ter três rodadas aqui de discussão, de perguntas, que eu preparei para as nossas convidadas. E, caso vocês tenham alguma pergunta, eu só peço que a gente espere no finalzinho e a gente abre aqui para as dúvidas que vocês tenham que surjam ao longo do projeto, da apresentação. Quem é que a gente convidou aqui? A gente só tem pessoas ilustres hoje aqui. A Laura Galindo, que ela é responsável pelo programa do Open Loop. No mundo aqui, a gente tem vários projetos concomitantes. Então, além desse projeto Brasil-Uruguai, a gente ainda tem Índia, a gente atualmente os Estados Unidos, a Europa, exato. Isso, todos esses projetos concomitantes. Eu fico me perguntando como é que a Laura administra as diferenças de fuso, porque ela tem reunião em todos esses fusos. E fico me perguntando como é que é a agenda do dia dela. Mas isso para dizer para vocês o quão diverso é o programa. E qual o tipo de contribuição que nós aqui no Brasil e os nossos colegas do Uruguai podem estar trazendo. Então, nenhum outro país do programa Open Loop trabalhou PETS. Quem trabalhou PETS, quem vai estar dando dicas, recomendações, vai ser tanto a experiência brasileira quanto a experiência uruguaia. Então, fico muito feliz com esse espaço de participação. Raíssa Moura foi responsável aqui a pessoa que apresentou o projeto Open Loop para o Nubank, que trouxe o Nubank para participar com a gente. Tentem imaginar o que é você ficar seis ou sete meses num processo de testagem, que você vai estar testando uma solução jurídica, ter que convencer os seus superiores, o time de engenharia, quem já conversou com engenheiros sabe, com lógico, e com catenadas, são essas ideias, trazer argumentos sólidos para que eles possam estar participando do projeto. Que não envolve só uma pessoa responder um questionário, envolve uma equipe estar junto com você e ir participando durante meses e meses. A gente está falando de um projeto de quase dois anos de duração. E você manter todo mundo engajado, se for um trabalho enorme de Raíssa. E ela vai estar falando um pouquinho sobre a contribuição aqui do Nubank. E a Samanta também. nessa motoliveira que pôde trazer o mercado livre. Então, eu fiquei muito feliz quando as duas puderam participar do programa e estar aqui com vocês hoje, porque a gente está falando do CPDP Latam. Então, a gente está falando de empresas que têm uma participação aqui na América Latina e que pode estar trazendo para a gente uma perspectiva de como esse tipo de solução pode ajudar o nosso mercado. Uma discussão de proteção de dados que a gente sempre tem essa visão de importação, o que é que a gente poderia estar exportando. E eu acho que é um pouco essa visão positiva que a gente vai estar dando para vocês hoje aqui. Para começar o nosso primeiro, nossa primeira rodada, acho que a primeira pergunta é situar o debate. Então, minha pergunta para Laura, Laura, I'd like to understand in your perspective how the discussion about pets policy, it's been, it's been, how is the space for discussing pets today in the international forums? I know that OECD has a space for that, UN, United States have an act specifically to talk about pets, but this is a subject that needs all this attention. What do you think about it? Thank you so much, Maria. Before, I wanted to ask you if you prefer Spanish, can I do the presentation in Spanish? If you... Oh, who... Okay. Or, who prefer in English? Okay. Perfecto, in Spanish. Primero que todo, thank you for this forum and for being here with all of you. Para responder to your question, Maria, and what you said in the beginning was what I wanted to understand. in this moment the conversation of pets has advanced because there is much greater interest by the different actors of the ecosystem of privacy and of the ecosystem of the technologies that they have been developing for the appetite of the consumers that also have a expectation that the services and products that they acquire from vendors are that protect the privacy of the ecosystem there are a lot of forces and a lot of estrellas to reach to the moment that we are now that is the first step for pets. We are in the first 1% of the path to a world where we are privacy enhanced technologies 100%. And it's good because this has called the attention of the authorities as you said in all these countries of the world and also has llamado a que haya mayor aclaración sobre los conceptos mismos. Entonces, la OCD saca este reporte donde empieza a clasificar los diferentes tipos de pets y dar un common understanding para que se vayan tanto los hacedores de política pública, reguladores como las personas que implementan y usan esas tecnologías puedan tener un entendimiento colectivo. Ahora bien, hay más por hacer. No todas las pets, sí, como decíamos, todas las pets, las pets no son la solución a todo, pero tener un mejor entendimiento de sus capacidades y sus limitaciones es importantísimo para lograr más adopción por parte de la industria, por parte de los actores del ecosistema. En el reporte que hicimos en el contexto de Open Loop, Brasil y Open Loop, Uruguay, nos dimos cuenta de que las compañías si bien tienen mucho interés, hay mucha necesidad de inversión, hay más necesidad de educación a nivel organizacional de cada compañía, a nivel de ecosistema también, y más allá de inversiones y de necesidades de estos retos que hay que darle respuesta, uno muy particular y que no es solo común en Brasil, Uruguay, sino alrededor del mundo, es mayor claridad regulatoria y por claridad regulatoria es darle la confianza a las empresas que si van a adoptar PETs, esas PETs les pueden servir para demostrar que se cumplen con ciertos criterios de anonimización efectiva. y eso implica también que las autoridades regulatorias y el ecosistema tenga un entendimiento de qué es anonimización. Si cumplo con esto, si demuestro que el riesgo de identifedibilidad se ha reducido hasta cierto margen, ¿es esto suficiente? y es ahí donde estamos donde hasta que haya esa tranquilidad y esa confianza mutua entre los regulados y los agentes reguladores de llegar a strike that balance, podemos tener una mayor confianza en el sistema, en el ecosistema, para que el uso de estas tecnologías se vea bien, digamos, entendido, implementado y de esa confianza. hay varios esfuerzos de regulatorios y no regulatorios que tienen que considerarse en la medida en que avanzamos a dar esa confianza y eso puede acelerar la adopción de PET. Gracias. Laura, ella comenta sobre si a necesidad de a gente esclarecer lo que significa anonimización, cuál nivel de anonimización que a gente puede alcanzar a través de las PET. Y también creo que la idea de la técnica que podría la técnica que está disponible para que las empresas adoten, cuál va a ser esa regla que será utilizada y si la PET atiende o no ese criterio. Creo que es una de las discusiones que a gente todavía tenemos que avanzar. Pasando ahora para la perspectiva de la América Latina, Claudia, ¿me escucha bien? ¿Me escuchas? Sí. A gente teve una... Este proyecto fue concomitante, como yo dije para ustedes, Brasil y Uruguay. Y quien ficou responsable... Quien ficou responsable... Voy a hablar para ella. Quien fue responsable por el proyecto fue a Claudia. I was saying Claudia that you was the responsible for the project. And now I would like to hear you about how was the experience to do Open Loop in Uruguay and how do you see how the América Latina can give a contribution in the international discussion about pets and why discussing pets in our region is important for our companies. Thank you. Voy a cambiar a español para quedarnos en idiomas de la región y para seguir el ejemplo de Laura. Me preocupé que me estabas haciendo la pregunta en portugués y dijo uy, ahí no voy a poder contestar. Pero pues muchas gracias por el espacio, gracias a las personas que están aquí y las que están conectadas. Efectivamente, nosotros desde el Eon Resilience Lab de CIMA lideramos el proyecto en Uruguay y lo interesante es que ya habíamos liderado un proyecto de Open Loop en México, entonces lo podemos contrastar un poco con las diferentes experiencias que hemos tenido. En Uruguay había un gran interés en el tema de Privacy Enhancing Technology. Algo interesante en la región es que yo, bueno, por lo menos de lo que yo he visto no es un el término pet aunque sea traducido al español no es uno tan conocido. aún ahora después de lo de la OCDE también la WEF lo clasificó como una de las creo que era el número 3 dentro de las 10 tecnologías que van a transformar o ser más impactante en 2024. Entonces a pesar de eso hay una falta de conocimiento y ya cuando uno habla de Secure Multiparty Computation Anonymization Privacy Differentials cuando se metan los términos sí se entienden un poco más pero creo que falta un gran trabajo de compartir y de sensibilizar sobre las oportunidades de las pets lo que sí es que existe una oportunidad enorme desafortunadamente nuestra región es un hub central en cuanto a filtraciones de datos en cuanto a faltas de privacidad en lo aplicado entonces yo creo que ahí las pets se vuelven una herramienta súper interesante ya sea desde empresas privadas pero también algo especial y particular de Open Loop Uruguay fue que también trabajamos con proyectos de inteligencia artificial dentro del gobierno que ahí obviamente también hay mucha información sensible entonces cómo puede ayudarle al gobierno a mejorar los servicios a los ciudadanos mejorar el cuidado de los ciudadanos sin vulnerar su privacidad y seguridad de datos entonces fue muy interesante en la experiencia de Uruguay hubieron varios aprendizajes me gusta empezar siempre con este aprendizaje bueno más que aprendizaje un hecho que empezamos justo en el buen momento porque el reporte de la OCDE se lanzó un poco después de que iniciáramos en Brasil y en Uruguay el reporte de la UF del Cuervo Económico Mundial que posiciona las PETS como una de las tecnologías más impactantes este año salió hace dos meses entonces estuvo increíble ver que justo fuimos parte de este primer impulso internacional en la materia algo ahora aterrizando más al proyecto algo interesante que vimos era que era bastante difícil para las empresas y los proyectos de gobierno estimar costos porque por un lado para algunas empresas que ya tienen una arquitectura de datos de una forma que funciona con el PET que hayan escogido explorar perfecto pero puede implicar un costo enorme de volver a ajustar toda su arquitectura de datos ponerla en un formato que funcione entonces siento que utilizar las PETS requiere ya de una digitalización una arquitectura de datos y todos los elementos que vienen con eso ya bastante avanzados que no necesariamente se tenía otro tema es que los costos en una empresa pequeña van a ser muy distintos a una empresa grande o un proyecto grande porque un proyecto grande tal vez se pregunte bueno pero las PETS las aplicamos a todos los procesos que pueden cubrir varias áreas o nada más aquí entonces también eso fue algo interesante interesante ver y por fin algo algo que yo siento que tenemos la oportunidad de seguir explorando también es en este ejercicio se les pidió un poco ver cuál es el reto de privacidad que tienen cuál es su estrategia de privacidad por diseño y conectarlo con alguna PET que les podría explorar y estimar cómo podría funcionar la aplicación lo que no se vio es cómo combinar PETS porque como bien mencionó María en lo que alcances a entender es que sí las PETS no son la solución a todo pueden ayudar a alcanzar más privacidad pero y aquí repitiendo lo que mencionó Lau cuánta privacidad es suficiente y muchas PETS protegen ciertos aspectos de la privacidad pero no otras entonces cómo las podemos utilizar en conjunto yo creo que ahí está la verdadera oportunidad para seguir mitigando los riesgos de privacidad y ahí todavía es algo que tenemos por explorar y que las empresas pues ya se están preguntando cómo podemos seguir en este camino entonces sin duda este proyecto fue un gran momento de explotar un poco este tema de PETS y de impulsarlo desde América Latina con la perspectiva única que tiene nuestra región muchas gracias 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 Claudia solo para contextualizar también para quien no conoce el proyecto creo que Claudia trouxe una serie de insights de aplicación del proyecto es importante entender que tenemos este protótipo y que protótipo fue este que nos testamos entonces fue un conjunto de recomendaciones en realidad nos hicimos tres pasos y en esos tres pasos la idea era que las empresas conseguissem identificar a partir del ciclo de vida de datos y de sus necesidades cuál era la PETS que más podría ser adaptada en su negocio y eso utilizando estrategias de privacy by design entonces la empresa identificaba cuál era la avaliación de risco era la primera etapa después feita la avaliación de risco ella iría identificar qué tipo de risco dano y como que eso qué son los principios que ella tocaba y identificando cuál era lo que buscaba también sus objetivos a gente indicaba no final no tercero paso cuál sería la PETS más adaptada entonces la idea era ayudar en esa estructura que Claudia mencionó de mapear las necesidades de la empresa los riesgos que ella está enfrentando y qué tipo de tecnología qué tipo de solución sería más adaptada para su negocio mucho la idea del proceso de educación también de la sociedad como toda que no conoce tanto el tema y a gente tornar palatável una discusión entre engenheiros y advogados a partir de una lenguaje común ahora dando a partir de este contexto yo quería tomar la pregunta vale tanto para Samanta como para Raissa como es que ustedes avalían la gente tiene una legislación sobre protección de datos aquí en Brasil y ciertamente ustedes también están trabajando con otros mercados que tuvieron que avaliar otras normas empresas que ya usan PET en su estrategia de governanza como como la cuestión de la anonimización nivel de anonimización y uso de la mejor técnica disponible como que ustedes lidan con estos desafíos y si avalían que una de las conclusiones del proyecto de que las empresas necesitan de mayor esclarecimiento sobre como esto será interpretado si esto también observaron en la experiencia de ustedes maravilloso primero boa tarde pessoal y gracias maría gracias por el convito para participar del painero del proyecto fue una experiencia bastante enriquecedora participar del open loop del proyecto durante el último año gracias por la paciencia maría falou un desafío enorme a gente conseguir engajar la empresa internamente para participar de una prototipación como esta de una pesquisa que es extensa que tiene esas tres etapas que a gente tenía que cumprir para que a gente conseguisse contribuir con la conclusión de este relatório del open loop pero para mí en mi perspectiva fue bastante interesante porque ya tenía seis años de experiencia trabajando con pet con engenheiros directamente con áreas de pesquisa en pets y poder ver eso ahora sobre perspectiva de un ambiente completamente regulado que estoy ahora dentro de un contexto que estoy en el mercado financiero estaba representando un banco en un proyecto y con ese desafío de mirar como es que las pets podrían ser implementadas y como es que podríamos tener esta contribución multi-stakeholder con discusión también de autoridades de protección de datos como estas autoridades pueden contribuir para esta discusión en América Latina entonces antes de hablar de anonimización propiamente dita yo creo que tenemos que partir de una perspectiva de que tanto por lo menos el Nubank opera en Brasil en México y en Colombia que son tres países que tienen leyes de protección de datos bastante robustas y que vamos a tener principios gerales que van a hablar sobre minimización de datos la nuestra ley sobre la necesidad de implementar medidas técnicas de pseudonimización y eventualmente de anonimización y llegamos a la cuestión de los medios razoables para lo que serían esos medios razoables que aún es un anunciado bastante abierto tengo toda discusión ahora la regulación que va a salir yo no voy a entrar en ese mérito porque si no a gente va a se aprofundar aquí y foge un poquito de las PEDs pero que a gente tiene esa dificultad y cuando a gente mira para las PEDs y con las dificultades que las empresas hoy tienen en la adopción y de saber si aquellas PEDs van ser capaces de considerar por ejemplo si es una anonimización o si no es una anonimización si aquello va a ser una herramienta que va a ayudar en la conformidad con la ley o si va a ser una herramienta que va a afastar la aplicabilidad de la ley porque a gente va a considerar que de facto ter anonimización como es el caso aquí de la ley brasileña a gente precisaría de una participación mucho mayor de los reguladores en ese guidance guiando las empresas guiando esas jurisdicciones de como poder hacer esa implementación de la mejor manera posible y aquí en Brasil a gente aún no llegó a la autoridad que es bastante joven que tiene trabajo para hacer que aún está traziendo guidance en tantas otras esferas que yo creo que también en algún momento va a llegar a se aprofundar sobre las PEDs en México también no tiene que cuando yo olho por ejemplo para Colombia tengo una iniciativa que es bastante interesante que hace 2022 a Colombia hizo un sandbox regulatórico para IA para implementación de Privacy by Design e Privacy by Default que también es correlacionado con las PEDs porque no hay como tener Privacy by Design si a gente hablar de PEDs porque es una de las formas de implementar las medidas técnicas necesarias para tener Privacy by Design de facto en la implementación de la tecnología entonces hasta el The Future of Privacy Fórum menciona a Colombia junto de Singapura como una de las autoridades de protección de datos que está implementando sandboxes regulatórios para PEDs comparando aquí y haciendo separación de sandbox de IA con Privacy by Design mas considerando que PEDs poderiam ser implementadas então acho que a gente tem aqui uma oportunidade que é de ouro e a gente conseguir guiar essa discussão de uma maneira muito mais profunda para que a gente tenha esse guidance das próprias autoridades como esse exemplo da Colombia com sandbox regulatório e para que a gente também tenha mais clareza do que seriam esses meios razoáveis que a própria lei fala e quando a gente olha para as PEDs essas diferentes PEDs os conjuntos de PEDs que a gente tem ali o que seria considerável minimamente razoável da gente ter uma reidentificação ou não e que exemplos a gente pode ter como outras autoridades como do Reino Unido já tem do Canadá já tem de guia para que as empresas pudessem ser incentivadas a aplicar mas que também entendam diante de tanto custo que tem para a implementação que é um custo técnico é um custo de profissional que precisa entender profundamente do assunto é um custo financeiro realmente para a implementação diante de todo esse desafio como é que as empresas podem ter segurança e navegar no uso dessas tecnologias sabendo que isso pode ser um meio de facilitar a conformidade com a lei então acho que é uma oportunidade imensa que a gente tem pela frente eu espero que o relatório seja o começo de uma discussão mais profunda aqui no Brasil na América Latina fiquei muito feliz quando eu vi a menção do Open Loop lá no relatório da OCDE que já é incrível acho que já foi um ganho enorme então vou abrir aqui para a Fá Bom, boa tarde pessoal obrigada por estarem aqui Maria, obrigada pelo convite desculpa aí as respostas ao longo do projeto porque a gente foi realmente bastante desafiador internamente é um projeto que o Mercado Livre abraçou e a gente tem aqui um desafio que todo o nosso time de tecnologia e desenvolvimento isso a grande maioria estão divididos entre argentinos e Colômbia temos também time no Brasil espalhado pelo Brasil então a gente tinha essa diferença aí do fuso horário é claro que não como a Laura obviamente mas a gente tinha um fuso aí também a ser considerado a coisa boa de falar por último é que todo mundo já falou tanta coisa boa porque eu posso colar deles agora então vou dizer que eu concordo com tudo e todos acho que falando um pouco mais da experiência prática e bem pragmática da implementação a gente tinha um desafio eu, por exemplo como encarregada aqui no Brasil de uma empresa que está presente nos 18 países da América Latina de tentar traduzir essa conceituação aí eu olhava lá no artigo 5º da LGPD cadê a definição de PET cadê a definição de anonimização tem dado anonimizado mas não sabemos se deve ser o mesmo entendimento inclusive está na agenda regulatória da NPD e aí a gente tem essas dificuldades de traduzir isso para uma equipe de engenharia para uma equipe de pessoas da tecnologia e o playbook que a gente teve acesso aqui ele realmente permitia essa sintonia entre juridiquês e o Tecnes a gente encontrou esse meio termo de equilíbrio onde foi possível sim a gente testar se divertir chorar também mas sair algo legal algo bacana que no final do dia é o objetivo de toda empresa a gente coleta muito dado não porque a gente é data hang ou porque a gente quer ter uma base de dados enorme não é esse problema a gente quer na verdade melhor experiência para os usuários a gente fala muito de user center e eu não consigo fazer isso se eu não tiver dado e esse dado ele precisa ser atualizado porque senão o Mercado Livre vem entregar a tua mercadoria o teu produto no endereço que não é mais o seu então a gente precisa ter qualidade e aí vem a patch a gente tem um programa de privacy a gente tem um programa de segurança da informação e eu preciso proteger isso porque eu preciso dar esse conforto essa segurança para o nosso usuário então esse meio termo que a gente encontrou de ir testando as pets ao longo do caminho tentar entender um pouquinho mais do que são essas medidas técnicas e adequadas que aparecem em todas as legislações para algo mais palpável para o programador que vai dar um comando binário para a tecnologia sem dúvida é muito rico e você ter um material onde concentra tudo isso onde você tem desde definições até um playbook de implementação até considerações a nível de políticas públicas num único lugar centralizado é uma fonte assim riquíssima então foi um trabalho bastante Hércules de todo mundo aqui principalmente do time da Maria de tentar juntar essas muitas fontes pulverizadas achar esse middle ground para a gente poder conversar todo mundo na mesma língua porque eu não consigo implementar uma patch no Brasil no banco de dados e lá no México na Colômbia no Chile ser outro tipo de patch porque o banco de dados é o mesmo porque o meu titular está aqui no Brasil mas ele vai tirar férias em outra região então a gente precisa dessa uniformização não só do ponto de vista regulatório mas técnico também nossa, obrigada Samantha e tem um outro ponto que você traz aqui também interessante dizendo sobre como é importante ter essa discussão entre os países da América Latina até para a redução dos custos e a maior proteção das pessoas que transitam entre os territórios e acho que esse é um ponto muito importante que você trouxe acho que a Raíssa trouxe o outro sobre como há diferentes interpretações entre as legislações dos mercados que vocês atuam e o banco de dados a estruturação será a mesma então como que a gente os juristas nesse momento vão estar direcionando as perguntas as respostas que os engenheiros vão estar fazendo daquilo que é necessário e aí a outra pergunta eu acho que tocando no que vocês comentaram sobre custos a gente está falando que a adoção de pets avançadas pets emergentes elas requerem um custo Cláudia havia comentado que as empresas não dispunham de uma ideia de quanto que iria custar para elas adotarem determinada pet ela não saberia de início então vamos imaginar o seguinte cenário a gente está tentando convencer os nossos superiores a gastarem a investirem na adoção de pets como é que vocês vão conseguir fazer isso isso é importante para para que a gente cumpra determinados requisitos e aí a outra pessoa vai dizer assim mas qual o nível de cumprimento 100% como você vai querer mudar toda a minha arquitetura vai ser só essa só essa parte do ciclo de dados como a Cláudia mencionou quanto que isso vai custar e você não sabe você não sabe dimensionar então um dos pontos que a gente identificou no relatório e eu vou deixar a Laura e a Cláudia também falarem um pouquinho sobre isso foi a importância da gente ter um diálogo não só jurídico não só da engenharia mas um diálogo de negócios sobre o custo de implementação de uma pet e por que custo importa porque na nossa pesquisa que vem um dos dados quase mais de 85% das empresas que participaram disseram que a razão para adotar uma pet emergente a principal razão seria para atender um requisito regulatório então a regulação ela pode incentivar a inovação então se em determinado momento a gente tem uma lista que é atualizada vamos imaginar dizendo olha a gente considera essas pets emergentes como técnica meios adequados e ela atinge esses objetivos nesses seguintes contextos isso garantiria uma segurança maior para o investimento então para quem está investindo essa segurança ela é indispensável do contrário por que eu colocaria o dinheiro nisso não é verdade então acho que para a gente continuar o debate trazendo um pouquinho dos resultados que a gente teve no relatório eu depois vou deixar à disposição de vocês caso vocês queiram fazer o download porque já foi publicado tanto o relatório quanto o playbook para as empresas que em português e inglês viu gente dentro das edições do do Open Loop Cláudia Laura correct me if I'm wrong but it's the first time that you have in English and Spanish in English and Portuguese the other reports were all in English right or Mexico Mexico also in Spanish então para a gente em português eu acho que um dos primeiros documentos que a gente tem sobre pets em português eu acho que isso ajuda muito também a inserir o Brasil no debate Laura uma das conclusões e recomendações do report sobre a atenção on costs that adoption of pets for for companies it's could represent a high cost and it's important to have regulatory clarity in order to to do so to invest the money in adopting pets when you see all these emerging technologies and the solutions that's provided by regulators and the opportunity to to guide innovation how do you see the results here in Brazil and Uruguay were the same costs were important here in Brazil and Uruguay also and what kind of recommendation do you think it's important to to highlight thanks Maria por essa pergunta e muito em linha com o que mencionava Claudia Samantha e Raiza em o tema de adopção e os costos deixando lado todo o tema regulatorio que é bem complexo em si pero também se unen as forças e há um diálogo multiactor pode haver um grande avanço pero deixando isso de lado um pouco enfocando nos nos costos há muitas maneiras e iniciativas que se podem poner em prática pero depende dos diferentes actores depende também da industria depende de de os reguladores policy makers e depende também de os usuários de os que venden também essas tecnologias há muitos actores no ecosistema de pets então por uma parte inversão em estabelecer essa base de líneas de common knowledge inversão em skills inversão em educación em traer a todos os empleados de uma companhia não somente esse é um tema de os técnicos ou do departamento jurídico esse é um tema que a nível organizacional a nível de industria a nível de governo a nível cross-border tem que darse um entendimento e tem que desenvolver mais capacidades esse expertise humano é um custo incalculável porque não é difícil de calcular quantas horas quantas pessoas têm que ser educadas senão que tem que penetrar a cultura de uma companhia do ecossistema por outro lado também tem custos de compute power que muitas vezes não se fala mas são custos que implicam para o processamento para já há custos por exemplo para a inteligência artificial compute é um tema muito grande mas também essas tecnologias emergentes demandam compute power que é costoso seu acesso e é aí onde por exemplo os governos podem prestar ou em consortium com mais empresas unir esforços para dar acesso para compartilhar compute power e de essa maneira ter maior alcance e poder proveer small medium enterprises pequenas empresas com passar um pouco subindo a parte da cima para alcanzar uma equidade e outro tema importante é maior inversão em research and development há muitas dessas tecnologias que ainda não alcançam um nível de madurez e isso prevê muitas companhias de fazer inversões porque não podem demonstrar o investimento em imensura tecnologias é difícil é um pouco de guess e se há mais confiança em dar essas métricas e demonstrar esse valor de retorno isso pode ajudar mas de novo a invitação é que lean este report há muitas recomendaciones para poder avançar a adopção de pets e dar essa confiança a as pessoas que praticam em temas de privacidade os que desenvolvem essas tecnologias o ecossistema e por suposto a labor e o rol de reguladores para avanzar em pets a invitação é que lean estes reportes e que sirva de base para que hajan mais discussões e mais experimentos e mais investigación em outros países também o cláudia last question here in brazil we have some difficulties with the playbook implementation the level of the level of technicality i don't know if it's the word was very high and small companies had a lot of trouble to implement our playbook because they had only one person to do a lot of the work and say Marie I don't have the time I need more time it's difficult today it's I don't know I have 10 things to do and this is not my priority today and I want to participate but I have a lot in my plate right now and I don't know if in Uruguay it was the same if you can share a little bit for us how difficult it was for small companies and this is important for us to understand when you were saying about the best or the technique that we can implement right now that is reasonable reasonable it depends on the size of the companies too the technology and it's reasonable for this kind of companies that provide this kind of service uses this kind of technology so I'd like to understand how it works in Uruguay because here in Brazil we have a difference between big companies and small companies in implementing the playbook sure thank gracias maria por la pregunta este otra voy a pasar a español yo creo que destacaría tres cosas nosotros teníamos la experiencia de open loop méxico donde lo que hicimos fue decirle si quieres participar tienes que tener tantas horas de disponibilidad del equipo técnico y tantas horas del equipo de liderazgo entonces desde el inicio como que poner ese límite de tiempo nos ayudó a garantizar que las empresas participantes si pondrían el tiempo bueno aquí la palabra no sé si sería el tiempo necesario pero por lo menos que le dedicaran tiempo pero si vemos algo muy similar a lo que comentas de Brasil porque voy a empezar con el primer punto y creo que tal vez el último punto sea el más relevante pero algo a ver algo distinto primero es que no necesariamente fueron las empresas más pequeñas que tenían más complicaciones yo hasta hasta me atrevería a decir que fueron más bien las grandes empresas donde los roles ya están más distribuidos donde implementar algo así implica un poco un cambio cultural en los diferentes niveles y roles en la empresa donde no depende de una persona o de un grupo pequeño pero que se tiene que coordinar con distintas áreas entonces para nosotros justo lo vimos al revés y los que tuvieron más retos fueron los más grandes este y y ahí cae también el bueno de los proyectos de gobierno porque obviamente pues ahí en el gobierno este como saben es un tema muy burocrático entonces poder avanzar de esta forma que necesita agilidad flexibilidad coordinación interna desde el gobierno es un poco más difícil pero lo bueno es que ahí tenían el playbook como para compartirlo y dar más información no no tuvimos la sensación que el playbook fuera demasiado técnico fíjate eso se me hace bien interesante la diferencia entre Brasil y Uruguay porque no necesariamente creo que habla de una diferencia de capacidad lo que también me pregunto y este es el tercer punto es realmente qué tanto pusieron el tiempo necesario porque tal vez nosotros les dijimos si por favor tres horas a la semana pero muchos cuando tenían que escoger el pet que aplicarían y hacer un análisis con base en eso escogieron pets más básicos y ahí la pregunta podría ser a ver los escogiste porque ya los entendías entonces era más fácil avanzar o los escogiste porque realmente responden a la necesidad de tu empresa yo creo que ahí sería interesante es un poco difícil tener ese nivel de granularidad porque tanto una empresa quiere admitir que no tuvo tiempo de irse por lo más complicado pero sí vimos que en cuanto más complejo una pet menos interés tenía y aquí otro detalle importante es que las pets más complejas tienen un nivel de maduridad menor entonces también es más difícil entenderles entonces considerando todo esto sí creo que con más tiempo dedicado por las empresas y los proyectos de gobierno tal vez tendríamos findings distintos pero también poner este límite de tiempo representa la realidad decir que pues sí tienen muchas cosas que hacer como bien dijiste María y no no pueden dedicar todo al tema de pets pero algo que me da esperanza este es en cuanto más soluciones como pets tengamos más importante más espero más prioritario van a haber este tema en las empresas y por lo tanto más recursos más personal más tiempo le podrían estar dedicando yo creo que ojalá estemos justo en un momento de cambio muchas gracias creo que yo parabenizo Uruguay porque conseguí trazer entidades públicas aquí no Brasil a gente tentó hasta el último segundo más la cantidad de autorizações y no nos permitió ter una empresa pública o otra institución pública aquí no Brasil então já parabenizo vocês por poder colocar isso dentro do repertório das perguntas das empresas participantes instituições participantes sabendo aqui da experiência a gente retratou um pouquinho como é participar de um projeto em que não só as empresas principalmente vocês foram as grandes estrelas certamente porque aplicaram o playbook mas a gente tinha toda uma outra equipe participante do projeto então quando a gente fala de soluções de multi stakeholders esse approach aí é muito fácil de dizer mas muito difícil de implementar a gente está falando de um grupo de especialistas a gente está falando de instituições observadoras a gente teve a oportunidade de estar trabalhando tanto no Uruguai quanto aqui no Brasil com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados como instituição observadora teve o Banco Interamericano de Desenvolvimento se não me engano também no México ou no Uruguai aqui no Brasil a gente teve a Aves que trabalhou com a estratégia brasileira de inteligência artificial então todas essas instituições puderam colaborar em diferentes momentos do projeto desde o momento da elaboração do playbook desde o momento em que a gente fez os testes e compartilhou os dados e os insights que a gente tirou para saber se eles tinham outras perguntas até para a gente devolver para as empresas então é uma estrutura complexa de participação e dentre as conclusões que a gente chegou é que falar sobre pets com a quantidade de elementos contextuais que a gente tem para poder dizer se essa pet atende ou não atende determinado requisito ela demanda uma abordagem também de múltiplos atores como que vocês vivenciam isso nesses diferentes mercados que vocês atuam a gente está falando de uma lei que é recente então que teve um esforço eu imagino de compliance das empresas enorme e um esforço que foi repetido cada vez que uma nova legislação estava em outro país e que vocês tinham que se adaptar em relação às bases que vocês compartilham então a primeira pergunta acho que nesse contexto é como é que foi a experiência de vocês nesse processo e para as empresas que vão nos ouvir ou que se interessarem em participar como que esse playbook ele poderia estar sendo útil só para vocês terem uma ideia a gente está falando de um guia de autoavaliação as próprias empresas a depender das respostas se autoavaliam para chegar a uma determinada resposta então se esse tipo de solução desse guia de autoavaliação para vocês é um bom caminho para a gente reduzir espaços de dúvida ou se seriam recomendações mais restritivas por parte da autoridade e o último eu acho porque eu só tenho pouco tempo eu tinha tantas mais perguntas para vocês uma palavra que você diz em relação o que vocês estão esperando sobre a futura regulação de PET se vier como verá então a participação foi bastante enriquecedora a gente saberia a gente sabia que tinha esse caráter multi-stakeholder o processo o que eu acho que tornou o debate ainda mais enriquecedor melhor e que fazia muito sentido para a gente observar como isso ia ser discutido ali em grupo porque uma coisa é por exemplo eu no meu papel do DPO isoladamente falar com o meu time de engenharia olha vamos adotar PET porque eu acho que essa tecnologia ou aquela vai solucionar um determinado problema ou eu acho que essa PET que você está usando ela já não é mais a que é adequada para esse processo porque a gente sabe que essas análises são contextuais então a medida que a tecnologia vai desenvolvendo a gente tem PETs mais avançadas outras que estão em estados de maturidade que ainda não são ainda adequados para a gente considerar o nível de conformidade suficiente então ter essa discussão isoladamente como o DPO na minha perspectiva com o time de engenharia sem ter o suporte por exemplo de uma discussão ampla como a gente fez nesse debate multi-stakeholder ela é muito solitária então às vezes a gente conseguir convencer na implementação de custo incentivo para que a gente tenha pesquisa e desenvolvimento porque quando a gente fala de PETs a gente está falando que a gente precisa de times de engenharia focados em pesquisa e desenvolvimento de privacy and racing technologies não é simplesmente pegar ali plug and play eu vou implementar e eu vou lá vou usar e está tudo certo você precisa entender o contexto qual é que é a PET que seria mais adequada para determinada situação você precisa convencer que é importante gastar tempo para isso e quando a gente está falando de empresas que tem uma agenda bastante robusta de prioridades a gente chegar com essa prioridade de ter áreas focadas nesse tipo de desenvolvimento é algo bastante custoso do ponto de vista de convencimento mesmo então quando a gente tem uma iniciativa como essa que é uma iniciativa multi-stakeholder que eu venho e digo olha a autoridade de profissionalidade está participando como observadora eu tenho ali várias entidades do México e do Uruguai o Foro Econômico Mundial tenho especialistas engenheiros que também nos auxiliaram para entender melhor aspetes que a gente pode colocar os nossos engenheiros em contato com conteúdos super enriquecedores para entenderem melhor como seriam essas aplicações o manual que ajuda para que eles entendam a avaliação de risco porque muito do que a gente faz é o nosso trabalho como advogado pelo menos é para DPOs que são advogados que é o meu caso que é de tradução para engenheiros dos requisitos regulatórios e para eles traduzirem para a gente os requisitos técnicos não é um trabalho simples não é um trabalho trivial então a gente ter isso já traduzido ali no manual que chega para eles e facilita já quebra uma barreira de discussão e a gente consegue colocar todo mundo na mesma página para conseguir construir algo torna tudo muito mais fácil então eu acho que foi experiência nesse sentido porque a gente conseguiu trazer até uma conscientização melhor para a companhia da importância do tema que não é que já não implementava pelo contrário já implementa está no bastante mercado bastante regulado que é o mercado financeiro e a gente precisa ter técnicas avançadas de proteção de dados quando a gente olha para a engenharia para a nossa infraestrutura de dados mas a gente ter essa conversa estruturada no sentido de olha isso aqui atende requisitos também de regulação isso aqui também é importante do ponto de vista da proteção dos dados no fim último que a gente tem ali que é proteger os dados dos nossos clientes a gente trouxe mais robustez então acho que foi nesse sentido bastante rico e eu recomendo mesmo que as pessoas leiam o manual e tentem aplicar nas organizações porque eu acho que é um exercício que é interessante a gente aprende e eles aprendem e no final a gente consegue chegar ali no análise até melhor de que caminho a gente poderia tomar do que a gente pode melhorar internamente nesse sentido e aí na segunda perspectiva da tua pergunta Maria eu acho que a gente tem aqui é um desafio do que a gente espera agora que o manual está aí lançado é o que a gente espera eventualmente de uma regulação da NPD sobre o assunto o que a gente espera que o Brasil e aqui a América Latina no nosso contexto avance nessa discussão eu particularmente eu acho que o Nubank a gente espera eu estou me situando aqui dentro de um mercado regulado então estou falando muito nesse lugar mas eu não poderia deixar de falar com o mercado regulado a gente tem enormes desafios e quando a gente fala sobre custo de implementação de PET esse custo que eu falei de convencimento de instrução de área de custo de tecnologia de custo de computação de uso de tempo mesmo operacional para a gente conseguir colocar PETs implementadas a gente precisa mostrar que diferencial a gente vai trazer e que incentivos econômicos a gente tem do ponto de vista da organização que eu acho que a autoridade depois pode fazer isso de uma maneira muito mais assertiva para que as organizações de fato adotem as PETs então quando eu falo sobre incentivo econômico eu estou falando sobretudo sobre o diferencial competitivo então PETs não só protegem dados como os PETs permitem que eu tenha maior facilidade em transferência de dados PETs permitem que eu tenha maior facilidade em transferência internacional de dados e o que a Samanta falou de eu conseguir conformidade quando eu estou com empresas que estão situadas em múltiplas jurisdições e que eu preciso de um programa de privacidade que seja agnóstico quanto à jurisdição mas que eu só consigo fazer isso do ponto de vista de tecnologia eu não consigo fazer isso do ponto de vista de norma eu preciso de algo que atenda todas as normas onde quer que meus clientes estejam e esse programa ele precisa estar atento a isso eu não tenho como fazer conformidades específicas em jurisdições para uma mesma base de infraestrutura de dados a não ser para obrigações muito próprias de cada país mas quando eu olho para a infraestrutura ela tem que ser agnóstica e na melhor prática possível a gente sempre procura aqui subir a régua a PETs chega nesse lugar olha vai facilitar a sua transferência eu tenho regulamento super robusto que não me permite transferir dados entre entidades para dados financeiros porque lá a Sofipo a gente tem lá no México a autoridade financeira não permite que seja feito mas será que com PETs isso não seria possível? quando a gente olha aqui para o desafio que a gente tem no Brasil por exemplo de prevenção a fraude que é gigantesco de law enforcement a resolução 6 do BACEN que diz que a gente precisa ter uma base de dados compartilhada entre entidades do sistema financeiro para uma base comum ali sempre que tiver evidência de fraude compartilhando os dados dos fraudadores será que a gente não deveria estar falando sobre PETs para esse compartilhamento de dados nessa base comum? Por que a gente não está discutindo isso? Será que essa autoridade aqui regulatória não poderia participar em parceria com a NPD estar discutindo soluções para a gente fazer isso do ponto de vista mais protetivo aos dados possíveis até para dar segurança para as empresas que estão compartilhando essas informações? Porque quando eu estou falando em evidência eu estou falando em evidência pode ser que eventualmente algum dado ali não seja do fraudador que no decorrer de investigação a gente chega à conclusão que não é dado nem o fraudador mas já foi compartilhado já está no banco comum então a gente precisa aqui no Brasil amadurecer essa discussão e a gente entender que incentivos econômicos eu tenho nesse caso por exemplo é a proteção do próprio sistema financeiro nacional e se a gente pode fazer isso de uma maneira segura porque PETs não estão aqui na mesa para a gente discutir e implementar então tem vários casos já de discussão de casos práticos inclusive no playbook já trazia de PETs no sistema financeiro para principalmente nessas bases compartilhadas então utilizando federated learning utilizando criptografia mamórfica que permite nesse compartilhamento sem que a gente consiga de fato ler o que tem naquele dado ali então eu acho que a gente tem uma gama enorme de possibilidades aqui para ser discutida inclusive não só do ponto de vista da NPD mas da participação da NPD em parceria com outros entes regulados reguladores do mercado regulado para que a gente consiga avançar na discussão e fazer isso com segurança mas eu acho que se tem dois temas que nos ajudam a alavancar esse debate do ponto de vista do incentivo econômico de aplicação das PETs sem dúvida o compartilhamento na facilitação desse compartilhamento de dados de bases de grandes bases de dados é um grande incentivo e a transferência internacional também então queria contribuir esses dois pontos facilitando a minha vida recapitulando aqui pela primeira pergunta Maria como foi a minha experiência então eu vou tirar um pouco o chapéu mercado livre e falar da minha experiência como de PO na área de privacidade de alguns aninhos foi muito enriquecedora mesmo e a gente percebe que quanto mais você estuda mais você precisa continuar estudando foi muito legal porque eu trabalhava com privacidade mas muito focada no Brasil e aí eu tive essa oportunidade de estar dentro de uma empresa latino-américa e trabalhar com o PETs e entender ali quais eram esses padrões então pela primeira vez eu me vi na obrigação de fazer um Excel definições qual que é essa definição no México na Argentina e isso foi muito legal porque a gente conseguiu verificar e lá no mercado livre a gente fez esse exercício a gente entendeu que o padrão mais rigoroso de privacidade de proteção de dados era de fato LGPD então a gente estabeleceu dentre todos os artigos que a gente tem de todas as leis de proteção de dados aquela que era mais rigorosa e isso foi determinando ali o nosso grau do nosso programa de privacidade e a partir disso como que eu implemento uma PET sim esse esforço de convencimento eu lembro que quando eu cheguei para o time de engenharia eu falei nossa a gente tem um projeto muito legal que acho que faz muito sentido a gente participar que vai ser super bacana é de fato é tech liga ou vai ser legal e aí eles falaram mas o meu roadmap já está definido aí eu olho e falo assim é mesmo? aí a gente começou a pensar junto o que eram essas PETs quais eram esses conceitos e aí veio uma surpresa muito legal no nosso caso tudo falando da prática porque aí a parte mais jurídica foi muito bem explorada aqui a gente percebeu que haviam diversas PETs que já estavam na esteira de produção no roadmap do nosso time de engenharia ai fiquei tão feliz falei olha meu esforço de convencimento agora é 20% que agora vai para a liderança porque eu falei oh meus queridos líderes a gente já viu aqui embaixo já está e a gente já está investindo e olha como isso vai ser legal então foi uma surpresa boa então se a gente consegue conversar dentro de casa com material de novo várias referências tecnologia mais jurídico a gente percebe que as nossas empresas já estão fazendo isso é quase que inerente ali a jornada deles porque não tem ninguém que tem mais preocupação em manter o dado seguro e ter mais ética embedada na tecnologia do que o programador eles de fato tem muita essa preocupação isso foi muito legal foi uma descoberta para mim eu fiquei super feliz mas ainda de poder assim exibir o que a gente fez lá dentro de casa porque eram realmente faígens muito muito legais e aí falando sobre as patches como que a gente se deu o nosso processo de escolha eu vi que a a que a a Cláudia comentou de como que as empresas organizavam então vou falar assim um pouquinho de como que nós escolhemos a gente olhou para aqueles protocolos nossa a gente já tem aqui três na nossa esteira e aí vem uma dificuldade que é a infraestrutura que é um jeito entre o custo de processamento que de fato ele é muito grande lá no mercado livre a gente tem ali alguns clouds a ideia de também ser uma tecnologia agnóstica que possa atender os nossos usuários independente ali do servidor ou da enfim do sistema operacional que ele mais mais goste e aí a gente tinha essa infra que ela era básica em cima dela desse banco de dados ali a gente tinha todas as aplicações as aplicações eram muitas e eu tinha uma definição de patch vou pegar aqui por exemplo o dado sintético as criptografias eu preciso aplicar isso em todas as milhares de aplicações que a gente tem que está em cima de uma única base de dados e lembrando que o mercado livre ele é um bicho meio estranho porque a gente tem ali a plataforma de e-commerce e a gente tem o nosso mundo azul que é a fintech a fintech ele está num mercado como a Raia comentou aqui super ultra regulado quando eu comparo com o e-commerce não é que o e-commerce não tenha regulamentação ele tem regulamentação mas é uma regulamentação distinta da regulamentação do mercado pago então a gente tem a nossa infraestrutura e a gente tem as bases de dados separadas e a gente tem as aplicações e aí a gente tem a facilidade a dificuldade o desafio a oportunidade tudo junto de entender como que é criptografia em cima de toda essa infraestrutura ah eu cheguei primeiro desafio equalizar a nível de legislação e jurisdição qual que é o conceito de criptografia de patch de dados sintéticos e assim por diante definia cheguei na definição comum como é que eu vou aplicar isso em cima de uma base de dados que eu tenho uma empresa que não é regulada outra que é muito mais regulada e aí eu tenho milhares de aplicações eu preciso apresentar isso gerando essa evidência que eu apliquei o dado sintético da mesma forma já pensou que coisa maluca né a NPD chega lá e sabe o que vocês entendem como o dado sintético criptografia ah não nessa empresa eu faço assim naquela faço diferente conceito é único não dá não vai colar né temos um problema de evidência de entendimento então assim foi um super desafio mas é um exercício muito legal porque você vai vendo esse grau de maturidade se implementando quase que de uma forma natural e aí quando você chega no resultado num momento como hoje né de olhar para o relatório e falar assim olha essa jornada que eu passei como isso foi legal as descobertas que a gente teve como que a gente consegue justificar aquilo que a gente estava fazendo dentro de casa antes a gente tinha aqui para nossa mas por que que você entende isso por que que criptografia para tech é assim para cyber é de outro jeito e para jurídico é de outro agora a gente tem um conceito comum e a gente consegue falar um do trabalho dos outros de forma complementar a gente de fato foi criando essa sinergia entre tech e jurídico que é o que a gente tanto fala né de conseguir esse apoio e tudo mais então da perspectiva prática eu acho que são esses insights que eu gostaria de compartilhar foi uma jornada emocionante foi muito legal mesmo teve um desafio técnico que não foi fácil a questão do custo para finalizar e eu prometo que eu acabo o custo financeiro obviamente é visto como investimento porque a gente enxerga que é um diferencial competitivo hoje a gente escolhe a empresa que a gente quer dar as nossas informações se eu confio ou não confio nela simples né a gente está caminhando para cada vez mais ser dessa forma então o investimento financeiro ele é importante obviamente que é mas tem um outro aspecto que é a segurança jurídica de como que a gente vai aplicar as pets dentro da nossa das nossas infraestruturas porque se eu estou falando de anonimização pseudonimização ou de uma criptografia dependendo do nível ali que eu estou falando eu não consigo reverter isso e aí vamos lá de novo eu tenho milhares de aplicações em cima de uma base de dados uma vai afetando a outra e aí eu posso paralisar a produção de repente por um conceito que não está juridicamente seguro chancelado e que eu tenho a certeza de fazer isso ah eu posso ter muito gasto financeiro certamente teremos e vamos fazer mas acho que o principal ponto aqui é como é que eu vou trabalhar essa adequação o efeito modular disso se eu apliquei um conceito que não havia uma segurança jurídica então assim para além do custo financeiro a gente tem esse custo também de regulatório mesmo então são pontos que a gente fica ali elucubrando e agora que bom que a gente tem um espaço seguro a gente ali eu e a Raia vamos falar aqui das nossas empresas ela está no mercado no bem que eu estou no mercado pago mas a nossa briga é comum aqui a nossa briga de um compartilhamento seguro de evitar ali invasão ou incidente de segurança não depende do CNPJ depende de nós duas sentarmos aqui e entender como é que a gente vai fazer esse sistema financeiro saudável seguro para os usuários agora em razão do adiantado da hora se vocês abrir um pouquinho para perguntas e aí eu vou direcionando vou dizer para vocês onde que está o relatório se vocês entrarem lá www.openloop.org vocês vão acessar a página do programa e se vocês entrarem lá no item programa se vocês vão ver vários países do mundo está lá o nosso país Brasil entra no Brasil vocês vão ter acesso ao relatório tanto em português quanto em inglês para ter acesso ao playbook vocês entram no relatório aí quando vocês entrarem no relatório vai ter um linkzinho para vocês poderem acessar o material do playbook e o playbook também está em inglês e em português e o playbook oferece esses espaços que a gente falou para as empresas implementarem e tem vários níveis de compreensão então tem uma linguagem comum que é a primeira parte que serve tanto para advogados e engenheiros tem uma parte que é específica só para engenheiros que estão implementando pets para sistemas de inteligência artificial então entra em um outro nível por exemplo impossível para minha compreensão e também tem um dicionário e que cada termo ele apresenta sua própria definição o que ajuda muito quando a gente está fazendo trocas com diferentes equipes a partir de um denominador comum então só para fazer uma apresentação aqui breve do material que aguarda vocês para quem está pensando em quem entendeu um pouco da discussão mundial sobre pets sobre regulamentação de pets e o que essa experiência trouxe como recomendação e dicas dos próximos passos no nosso relatório está pequeno umas 25 páginas vocês vão passar rapidinho vocês vão encontrar essa informação resumida perguntas perguntas por favor eu vou vou coletar as perguntas as três e aí eu passo para para o grupo tudo bem gente de uma vez só boa tarde a todas e todos sou Kátia Cardoso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados na verdade eu tinha várias perguntas inclusive eu estou até com taquicardia aqui com tantas questões eu comecei a ler o relatório nas primeiras páginas aqui para as pessoas que não são técnicas então a primeira questão aqui é que teve uma abordagem da Samanta a questão do acordo de cooperação o Bacen está em diálogo com a NPD para firmar um acordo de cooperação ontem inclusive teve uma reunião em Brasília sobre essa questão e é exatamente essa parte do compartilhamento de dados eu integro inclusive essa equipe de projetos e nós estamos ali preocupados com a questão da interoperabilidade então até o Ministério da Saúde Adriana a gente estava ali discutindo o que fazer para fazer esse compartilhamento aí a gente estava discutindo também a questão da aprendizagem federada de inteligência artificial artificial e aqui no Brasil ainda não tem muita discussão e talvez poderíamos se vocês têm essa é uma pergunta se vocês têm alguma experiência ou algum conhecimento nessa questão da aprendizagem federada de inteligência artificial na questão do treinamento da IA e a outra questão é assim com relação a anonimização de dados é um desafio não existe uma técnica 100% segura não tem então as medidas razoáveis que a lei a LGPD fala nós colocamos um guia na verdade não é uma norma não é uma resolução e não tem como também a NPD ter ingerência nas empresas para falar qual método é mais seguro qual método utilizar com relação a técnica de anonimização mesmo porque ano que vem ou daqui dois anos pode não ser a técnica mais adequada mais com essas evoluções aí da questão de informática quântica então isso não vai não vai ter creio inclusive eu também participei dessa equipe de anonimização de dados então essa parte de esperar que a NPD faça algo nesse sentido eu acho que nós já fizemos o guia vai ser lançado em breve e a outra questão é se eu até procurei aqui algum projeto de lei que esteja falando sobre as PETs e a LGPD inclusive assim é um desafio se a LGPD é a mais rigorosa das legislações pesquisadas se a gente vai nivelar por cima no caso ou vai dar uma flexibilizada ali na questão das outras regulamentações inclusive na questão das transferências internacionais de dados que em breve já foi colocada em consulta pública a resolução transferência internacional de dados então eu participo de vários grupos então a visão de como os problemas então eu estou aqui já li o relatório já fiz a conexão com transferência internacional de dados e como que essas PETs poderiam facilitar essas transferências internacionais aqui na América Latina porque eu falo eu sou eu tenho uma visão estadista na verdade eu penso no estado brasileiro como um povo criativo capaz de desenvolver tecnologias e não ficar importando lógico não vamos reventar a roda mas que nós possamos traduzir essas tecnologias para as idiosicrasias do Brasil e não entender como a gente sempre faz a LGPD uma cópia de TPR então nós temos nossos problemas nós somos hoje a gente fala que nós somos consumidores de ar nós não somos produtores de inteligência artificial e do meu ponto de vista nós partimos para uma espécie de colonização se a gente não avançar colonização na época de Portugal uma colonização tecnológica mas eu acredito que nós podemos sim evoluir para que a gente esse grupo de pesquisa parabéns professora Maria que foi a minha participou da minha dissertação de mestrado da minha banca tive a honra de tê-la lá nesse ponto vocês conseguem visualizar algo com base nessa pesquisa que vocês fizeram para que o Brasil possa avançar nesse sentido de transferência por exemplo transferência internacional de dados porque eu já ouvi relatos de pessoas mas eu não consegui entrar no Brasil porque o Brasil não é um país seguro em proteção de dados nós estamos avançando também na questão da decisão de adequação com a União Europeia nós estamos em estágio mais avançado mas ainda o Brasil não é do ponto de vista internacional um país adequado e como que esses estudos poderiam fomentar essa transferência para que a gente pudesse ter mais visibilidade do ponto de vista internacional até de comércio mesmo obrigada obrigada eu anotei aqui as perguntas que eu vou passar para a próxima e depois para o Tiago e aí todo mundo cada um vai ter sua cota aqui de participação nas respostas Oi gente vou ser rápida não é uma pergunta é uma curiosidade nas pesquisas de vocês nos trabalhos de vocês vocês viram pets voltadas para a proteção de criança e adolescência só isso e se sim quais por favor e por último Tiago pessoal eu tenho um complemento aí a fala da Kátia porque também compartilho dessa visão que ela trouxe que a gente tem que ser muito cuidadoso no momento que a NPD se pronuncia a respeito de tecnologia de fomento da privacidade por quê? porque a gente tem que achar essa dosagem e a própria natureza dinâmica de tecnologias como pets que também é um tipo de tecnologia emergente tem que tomar o cuidado para não criar regras rígidas que no fim das contas saia uma faca de dois rumos ela pode gerar mais problemas que soluções por isso o exemplo que a Kátia traz do grupo de trabalho que inclusive ela se envolveu outros colegas também da equipe de tecnologia de pesquisa foi muito nesse sentido a gente trouxe e isso vai ser até amanhã a gente vai ter um painel que a gente vai vai ser até um complemento aqui a discussão de hoje é um painel do pessoal do FPF que a gente vai falar um pouco sobre o trabalho desse guia e é um guia que ele explora o conceito de anonimização que é o conceito que está previsto na LGPD dito isso assim claro existem várias outras tecnologias de fomento da privacidade hoje que elas exploram outros conceitos que estão em leis de proteção de dados e é importante mesmo que nesse sentido eu acho que é importante a NPD estar acompanhando e eventualmente pensando em desenvolver iniciativas foi por isso inclusive que a gente achou muito interessante participar enquanto observador do processo e eu acho que essa cautela foi importante porque todos sabem que é uma autoridade ainda nova a gente ainda está explorando e se ambientando esse sistema mas a gente sempre foi adepto do multissetorialismo a gente tem a própria estrutura do Conselho Nacional para Produção de Dados traz essa visão e tem outras iniciativas nossas que eu acho que tem potencial para explorar esse tipo de coisa como por exemplo todos sabem a gente tem desenhado hoje uma proposta de um centro de box regulatório se o der certo ele deve sair do papel aí não sei nos próximos meses anos espero quanto antes a gente tem ainda alguns desafios para vencer para fazer sair mas é onde ainda que não seja o foco da investigação do projeto ela acaba surgindo acho que foi falado inclusive aqui teve falas que trouxeram como por exemplo o sandbox da Colômbia ele inevitavelmente teve que falar de Pets porque para você falar de Privacy by Design você traz isso e na prática você quando você está buscando o Privacy by Design você toda toda a experiência de todo projeto de experimentação de uma autoridade inevitavelmente vai trazer o conceito do Privacy by Design porque a gente está tentando ver como implementar esses valores que estão nas legislações então assim era um pouco sobre esse comentário mas aí eu também queria deixar mais uma provocação sobre passos futuros de iniciativas como a do Open Loop eu acho que algo que seria muito interessante seria olhar mais também para a questão de trade-offs e de certa forma vocês trouxeram isso mas hoje o trade-off foi muito trazido aqui na questão do retorno de investimento mas eu acho que até para justificar isso uma questão que precisa ser melhor pensada é até onde então a Pets consegue garantir mais privacidade mantendo ainda a eficiência dos dados claro tem a questão do custo mas outros valores inclusive a gente tem discutido somente com esse paradigma agora da inteligência artificial sobre transparência equidade eu acho que esses são elementos que precisam ser começar a ser também desenvolvidos nessas testagens que a gente faz com relação a Pets Obrigada gente eu vou tentar aqui só pontuar e passar a palavra para vocês acho que a Kátia trouxe a questão da relevância de Pets na discussão de transferência de dados tocou aqui no ponto que a Raíssa falou sobre um espaço em que as Pets poderiam ser úteis e ela tocou nesse acordo de cooperação se eu não me engano entre o Banco Central e a MPD se haveria como que vocês enxergam essa cooperação a gente também teve uma pergunta se no nosso projeto eu consigo responder rápido a gente teve com crianças e adolescentes não foi o foco direto mas a gente teve empresas que utilizavam dados de crianças e adolescentes mas não foi uma pergunta que a gente fez específica tinha uma escola e ela aplicava mas não era focado porque era criança e adolescente a gente estaria utilizando respondendo aqui direto e Tiago trouxe aqui também alguns pontos sobre a dificuldade que a gente tem num tema que é contextual Pets tem uma série de elementos de como que a gente cria regras que seriam aplicáveis a todos os setores qual seria o papel aqui da instituição passa aqui e quais seriam os próximos passos eu acho que esse também foi um ponto importante nessa discussão sobre Pets meninas quem quer começar Laura do you want to be the first thank you maybe just on the point that Tiago mentioned if I understood correctly indeed there's much work to be done this is just the first step in the long way ahead for this journey on Pets implementation I would say that there's more exploration and research and experimentation with regards to developing standardized frameworks for measuring privacy risk reduction and how it's achieved by different Pets implementations quantifying the impact of Pets on data utility across different use cases and sectors this could be very informative for different sectors creating models to assess the economic trade-offs of Pets adoption including implementation costs versus potential benefits and this would address the concerns that also Claudia mentioned with regards to how can we prove the return investment and work more on the benefits and offset the costs and finally investigating how different effects and adoptions and all these best practices is collected so would I don't know some provocative thoughts the INPD organized an observatory of Pets use cases how can it create more knowledge sharing so that everyone can have access to these best use cases and opportunities thank you one last thing if I may say privacy is not only a right that's a big thing but privacy is also an innovation challenge and that would be the key message I think is that there's a lot of opportunity to work also on these technical challenges nossa vamos terminar com a inovação que privacidade também é um incentivo aqui um desafio para a inovação e eu acho que resume muito bem o que Pets significa Raissa e Samanta vou trocar com a Raia porque ela começou as outras duas então se eu esquecer alguma vocês Maria por favor me recorde começando ali pela pergunta da Fabi eu vou me atrever a entrar num campo aqui mais técnico então pela parte técnica de estruturação do dado não faz diferença tecnicamente falando se eu pegar um atributo de dado por exemplo 16 que pode ser a idade de um menor a estrutura desse dado para a data governance ela é exatamente a mesma que um de 25 que um de 70 então não tem diferença estrutural logo posso aplicar qualquer PET que seja eleita ali eu não vou fazer essa discriminação de PET por idade mas assim de novo estou me atrevendo aqui a um campo que não ameu eu sou do direito embora adoro dar uns pitacos ali na TEC com relação ali a eleição de coisas e o que que a gente viu a gente ficou super feliz com a participação do nosso regulador como observador isso nos encanta porque de fato a gente tem esse esforço a gente entende que não é papel do regulador escolher uma metodologia de PET mas ao mesmo tempo em que nossos reguladores possam ter ali um cardápio onde a doutrina e aí eu estou chamando de doutrina tecnologia mais direito mais cyber mais uma diversas áreas nesse engajamento montando ali um cardápio de mais de sete protocolos como a gente tem no projeto Open Loop a nossa empresa ali pode eleger uma, duas ou todas elas de implementação mas a gente tem uma sinalização de que olha eu usando uma PET eu estou demonstrando uma série de preocupações atendendo princípios e diretrizes que estão juridicamente positivados prescritivos e que cabe a gente cumprir e tudo mais e ver o Thiago agora falando aqui as PETs ali essa ideia de a gente não quer inviabilizar mas quer que ela possa permitir uma série de tratamento de dados benéficos assim realmente abraço o coração acho que é isso que a gente está fazendo aqui né mirando ali uma jornada de onde a gente quer chegar e claro esse é só o começo de uma discussão muito complexa profunda como a Laura trouxe né a questão dos custos é realmente muito difícil porque sim a gente tem um custo mais mensurável palpável hoje que é o financeiro a gente ainda não tem pesquisas e objetos de estudo que nos ensinem como que eu chego nesse cálculo de valorização do intangível a gente sabe que há isso é colocado na mesa e a gente presta muita atenção nisso na hora de decidir internamente passei por todas Marília vou tentar também lembrar aqui das perguntas para endereçar vamos lá primeiro eu fico feliz de saber do acordo de cooperação do Banco Central com a NPD é uma excelente notícia eu acho que é o que já era bastante esperado pelo mercado para a gente conseguir ter um diálogo de verdade entre as autoridades a gente não ter uma autoridade que é de um mercado extremamente regulado que é o mercado financeiro com diretrizes e a NPD aqui que tem essa atribuição de produção de dados mas o BACEN não deixa de ter regras que tocam proteção de dados também eventualmente podem até conflitar então acho que é muito saudável para o mercado como um todo ter uma cooperação como essa então fico muito feliz em saber e a pergunta específica sobre o aprendizado federado federado depende muito do contexto eu acho que esse é o tipo de situação que o próprio sandbox regulatório poderia testar ou qualquer tipo de prototipagem mesmo para entender porque no final do dia o que o aprendizado federado ele pode possibilitar é a gente conseguir fazer com que tenha de fato facilitar transferir e compartilhar dados para treinamento de modelos sem que a gente precise compartilhar isso para um servidor central então empresas que precisam treinar modelos ali em comum elas consigam compartilhar essas informações mas sem precisar transferir isso para um servidor central então nesse sentido o federated learning ele pode se mostrar útil como também multiport computation também pode se mostrar útil mas por outro lado de repente uma uma criptografia homomórfica que permite também fazer o tratamento do dado encriptado pode ser útil então vai depender muito da finalidade do contexto do risco para que a gente consiga chegar numa conclusão como essa eu acho que o Reino Unido tem experiências bastante avançadas no mercado financeiro no uso de pets que depois eu posso até compartilhar o que eu venho lendo a respeito do assunto porque de repente pode ser enriquecedor também para vocês acompanharem o caso do Reino Unido eu sei que é bem específico para o mercado financeiro mas o Canadá também tem discussões bastante avançadas desse compartilhamento de dados entre empresas do setor público e privado mas eu acho que mais especificamente na área da saúde mas eu acho que são coisas que a gente pode de alguma forma aprender e replicar até nessa discussão multi-stakeholder que a gente teve tinha outros players de outros mercados regulados como por exemplo da área da saúde nessa discussão e eu eventualmente troquei muito ali por exemplo com a Carol Rocobado porque ela também tinha desafios na aplicação de pets parecidos com os nossos então eu acho que às vezes a gente olha um pouquinho para o outro mercado a gente se inspira e a gente consegue inovar aqui no nosso então eu acho que é algo que vale a pena olhar também e sobre essa flexibilidade que Tiago trouxe eu acho que é um ponto extremamente importante e desafiador porque quando a gente olha para a gente primeiro eu acho que a gente não pode esperar que todas as organizações com a complexidade que o Brasil tem vão ter condições de implementar pets eu acho que essa a gente pode partir dessa premissa a gente já falou muito aqui sobre custos mas não é sobre custos às vezes a gente tem também um gap de conhecimento mesmo de engenharia e de pessoas especializadas para essa implementação que nem todas as empresas vão ter então a gente não pode se esperar que uma vez que entendam que o regulador está ali dizendo aplique em pets então todas as empresas vão precisar sair numa corrida maluca para a implementação de pets eu acho que não é isso que a gente objetiva aqui de jeito nenhum mas entender que aquelas empresas que tem condições e às vezes até a gente se impressiona que startups empresas pequenas como foi o caso do Uruguai que a colega trouxe aqui elas conseguem aplicar também desde que tenha os subsídios ali necessários para que isso seja feito mas eu acho que é possível que ainda que não seja que a gente não tenha a gente não está falando aqui de criar por exemplo um regulamento como também foi citado eu acho que a ideia não é isso não precisa regular pets mas eu acho que a gente precisa incentivar o uso de pets e dar um guia para que as pessoas saibam os limites ali da implementação aquilo que pode ser útil para elas como foi o caso por exemplo do próprio relatório aqui do Open Loop que as empresas conseguem ali no self-service conseguir entender o que é pets o que faz sentido de acordo com o contexto que elas precisam implementar então acho que é mais no sentido de guiar mesmo sem trazer nenhuma nenhuma recomendação engessada exatamente que vai trazer a escrever em pedra porque a gente sabe que a tecnologia ela evolui que amanhã a gente vai ter outras ameaças inclusive para essas pets que a gente acha que eventualmente pode não ser o caso de uma determinada pet por exemplo a gente diz olha essa pet anonimiza completamente o dado eu acho que chegar numa declaração como essa é impossível então hoje pode ser até que no estado da arte chega muito perto disso amanhã pode não ser mas eu acho que pelo menos guiar para que tenha segurança do que é que pode ser aplicado nos diferentes contextos seja para fazer para a gente conseguir fazer ofuscamento de dados ou para que eu faça um compartilhamento seguro ou uma transferência segura entre bancos de dados ou consiga treinar modelos de maneira segura então acho que pelo menos essa educação de entender os contextos a importância da aplicação da pet já seria algo muito bom de se esperar da gente aqui pelo menos estou correndo o risco de falar besteira porque estou falando de várias pessoas de mercados diferentes mas eu acho que pelo menos para mim como DPO esse guidance já seria muito útil para a gente do ponto de vista de entender o que a autoridade também espera das organizações e que incentive essa implementação acho que é muito mais nesse sentido do que ter algo muito escrito em pedra é longe disso acho que o nosso ponto foi sempre que a natureza contextual faz com que a gente tenha que tomar essas e do risco também sem dúvida a gente queria agradecer a paciência de vocês e também a oportunidade que vocês estão dando da gente poder falar sobre o trabalho que a gente fez muitíssimo obrigada não deixem de ver aí os relatórios que estão publicados no site a gente também vai estar tentando divulgar por outros canais se eu não me engano no dia 23 no evento sobre sandbox a gente também vai estar falando sobre o relatório então quem tiver oportunidade na semana que vem de estar aqui no Rio vai ser um prazer ouvidos então joia obrigada e aí e aí e aí e aí e aí